Agora você vai sentar, com tapinha na potranca, com bumbum ela balança e orixaba de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca, com bumbum ela balança e orixaba de malandra, ela vai se apaixonar. Ah, ah, agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Com tapinha na potranca, com bumbum ela balança e orixaba de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca, com bumbum ela balança e orixaba de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Lama, lama, rebola aí Lama Dançando, dançando Vamos ouviens O meu gordinho Bota uma música pra ele Mói, baixa o lumi, a gente tem que dar os alas de todo Não, a própria, ali vamos até a minha ó o Tchumetti Abriu a porta, eu estava aí Tchú, 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 tchú pode ser na Téucia, pode ser na Téucia pode ser na Téucia, pode ser na Téucia mesmo braça desgorda, mesmo braça desgorda Faz um passinho do romano Faz um passinho do romano Faz um passinho do romano Mas é aquela sarrela, sarrela, sarrela Sarrada no ar Faz um passinho do romano Mas é aquela sarrada no ar Faz um passinho do romano Mas é aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa de fazer desculpear Faz um passinho do romano Faz aquela sarrada no ar Faz um passinho do romano O que é isso? Vai descer até o chão Vai descer até o chão Vai descer até o chão Deixa os braços a desgovernar Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrela, sarrela, sarrela Sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do Romano Vai descer até o chão Vai descer até o chão Vai descer até o chão Deixa os braços a desgovernar Faça um passinho rolando para que a Sarrada vá Passa um passinho rolando para que a Sarrada vá Passa um passinho rolando para que a Sarrada vá Deixa eu botar uma luz Música